Assim, entre as suas funções táticas na equipe de Guardiola, ou então em algumas situações assim, quando tem 2 contra 1, porque aí ele cortaria pra dentro pra finalizar de perna esquerda. Hendrik do Palmeiras é o mais novo fenômeno do futebol brasileiro de base. Foi justamente na idade dele que jogadores como Neymar, Gabriel Jesus e Vinícius Júnior se destacaram no Brasil a ponto de serem contratados por times europeus. Será que Hendrik está indo pelo mesmo caminho? Vou falar sobre isso e mais nesse vídeo de hoje. Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre scouting de futebol internacional e assuntos relacionados a futebol de maneira geral. Hoje vocês vão ficar por dentro das habilidades de Hendrik, das categorias de base do Palmeiras. E eu vou conversar um pouco com vocês sobre a distância que esse moleque pode percorrer na sua carreira. Aqui no YouTube mesmo tem vídeos o chamando de fenômeno, imparável e até mesmo novo Pelé. Como ele conquistou esse reconhecimento? Jogar no futebol europeu é o sonho de muitos atletas. Mas é preciso entender que há algumas diferenças pro futebol brasileiro. E nem todo mundo se adapta. Algumas diferenças eu já havia abordado no vídeo de Vinícius Júnior. Mas hoje a bola da vez é Hendrik. Vamos então ao vídeo de hoje. Antes de mais nada, vamos a alguns dados gerais sobre ele e da carreira dele. Hendrik é brasileiro, canhoto, tem apenas 15 anos, 1,73 de altura até agora e atua como atacante da base do Palmeiras. Hendrik é natural de Brasília e é o principal destaque da base do Palmeiras atualmente. O jogador possui contrato com o time paulista até 2025. Hendrik atualmente joga pelo time sub-17 do Palmeiras, mas já atuou na equipe sub-20. Ou seja, em uma categoria muito acima da idade que ele tem. Isso é um indicativo forte que o futebol dele é bom. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano em 2022, Hendrik foi campeão pela equipe do Palmeiras, autor do gol mais bonito da competição, craque do campeonato e marcou 6 gols em 7 partidas. Pois é. Fora isso, Hendrik atua pela seleção brasileira sub-17. O jogador foi campeão com o Brasil e artilheiro do torneio de Montegu na França. A seleção brasileira foi bicampeã em cima da Argentina pelo placar de 2x1, com um gol de Luiz Guilherme e outro de Hendrik, ambos da base do Palmeiras. Hendrik completa 16 anos no dia 21 de julho e é nesse dia que ele vai assinar seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Segundo o jornalista esportivo Fabrício Romano, a multa rescisória de Hendrik está avaliada em 60 milhões de euros. Isso dá, no câmbio de hoje, cerca de 306 milhões de reais. Agora, eu vou comentar sobre as habilidades de Hendrik em campo. Hendrik é um atacante que pode jogar aberto ou por dentro. Ele possui um ótimo passe que o dá características de criação no último terço. Eu falei sobre os tipos de atacantes aqui. O contato corporal de Hendrik é acima da média. O atacante consegue aliar o seu primeiro toque ao seu movimento do corpo, escapando assim de pressões adversárias e ganhando o campo para atacar. Eu vou mostrar isso no quadro. Hendrik é um jogador que, quando ele tem a pressão em cima dele, ele consegue ter um giro corporal muito rápido para poder escapar dessa pressão aqui e progredir ganhando o campo em direção ao gol do adversário. Além disso, apesar de ser canhoto, Hendrik tem uma ótima finalização de perna direita. O jogador também consegue atacar os espaços vazios partindo em progressão ou utilizando a sua técnica que é diferenciada. Hendrik é um atacante que pode jogar em qualquer modelo de jogo. E isso é um ponto muito positivo a respeito dele. O jovem jogador do Palmeiras tem habilidade e controle de bola para fugir de marcações mais agressivas e de linhas mais compactas. Assim como tem velocidade para chegar ao último terço em transições ofensivas. Eu vou mostrar isso no quadro. Hendrik é um jogador que pode jogar em qualquer modelo de jogo. Se ele joga em um time que propõe mais o jogo e precisa enfrentar essas linhas compactas guardando a área do adversário, ele tem um contra um suficiente para se desmarcar e vencer essas marcações mais agressivas. Ou então em algumas situações assim, quando tem dois contra um, ele pode se associar bem a um jogador que chega de trás para poder atacar o espaço depois que ele entrega a bola. Então ele entregaria a bola e se projetaria no espaço vazio. Hendrik também pode jogar em times mais reativos em situações que ele precisa de transições ofensivas de forma mais frequente. Então ele pode contribuir muito em times que se fecham e partem para as transições. Porque ele tem velocidade técnica para ganhar esses duelos aqui de um contra um e partir em velocidade para o campo do adversário. Se for o caso de Hendrik jogar mais aberto, acredito que ele renda melhor pela direita, porque aí ele cortaria para dentro para finalizar de perna esquerda. Robin, por exemplo, era conhecido por isso. Hendrik também é um atacante imprevisível e isso é um pesadelo para quem tem que marcá-lo. Fora isso, Hendrik pode ter vitórias pessoais porque ele tem um contra um muito forte. Também vou mostrar isso no quadro. Hendrik é um jogador que pode jogar da direita cortando para dentro, como fazia Robin, porque ele tem velocidade um contra um, como eu já disse, muito forte e uma boa finalização para quando ele estiver mais próximo ao gol, aumentar as chances dele fazer o mesmo. Então é um jogador que tem um contra um muito forte, ou seja, uma vitória pessoal interessante e pode executar esse movimento, porque já que ele é canhoto, ficaria mais fácil cortar e bater no gol. Defensivamente, se Hendrik joga mais por dentro, ele é o cara responsável para subir a pressão, para tentar marcar de forma agressiva o goleiro e os zagueiros do time adversário. Já se ele jogar como um ponta mais aberto, ele vai ser o cara que vai bater com o lateral, direito, por exemplo. Então há esses dois posicionamentos. Se ele jogar um pouco mais por dentro, ele vai agredir o goleiro e os zagueiros, mas se ele jogar um pouco mais por fora, ele vai bater e agredir os laterais. Em termos de tática, Hendrik possui uma excelente visão de jogo. Ele é um jogador que pensa muito rápido para trabalhar os seus passes, é um cara que tem um passe ativo muito bom, deixando os jogadores do seu próprio time em boas condições de finalização e ele ataca muitos espaços vazios da linha defensiva adversária e infiltra muito na área adversária também. Por fim, apesar de não ter se desenvolvido por completo na sua estrutura física, o que é totalmente normal para a idade dele, Hendrik tem um bom posicionamento para fazer gols de cabeça. O jogador procura se projetar e atacar a bola com maestria. Agora vamos responder a principal pergunta desse vídeo. Hendrik tem potencial de Europa? Resposta, sim, tem. E eu vou explicar agora porquê e em que clubes europeus ele pode se encaixar. Hendrik pode jogar em times comandados por Pepe Guardiola. O atual treinador do Manchester City da Inglaterra é conhecido por fazer um modelo de jogo propositivo e que baseia o seu jogo em passes e movimentação. Assim, entre as suas funções táticas na equipe de Guardiola, Hendrik teria que manter a posse de bola, finalizar bem e participar do jogo apoiado. Além de fazer as infiltrações, porque Guardiola, antes do momento atual, jogava com o falso nove. Então esse atacante era um atacante roupedor de linhas. Com o Haaland, a figura do modelo de jogo dele muda um pouco. Hendrik também pode atuar em times mais reativos na Europa, como os times de José Mourinho e Diego Simeone. Mourinho é o atual treinador da Roma da Itália, que acabou de vencer a Conference League e Simeone é o atual treinador do Atlético de Madrid da Espanha. Ele já está lá há muitos e muitos anos e, inclusive, levou a equipe à final da Liga dos Campeões da Europa. Tanto um treinador como outro é conhecido por fazer as linhas um pouco mais baixas, um time que joga de forma reativa, ou seja, um time que marque um pouco mais a partida intermediária para trás e tenha pontas e jogadores de velocidade que sejam capazes de, num contra-ataque ou numa transição ofensiva, conduzir essa bola de forma muito rápida e ágil, a fim de construir alguma coisa no último terço ou finalizar em gol. E Hendrik, nesse caso, se encaixa perfeitamente, porque ele é um atacante que pode jogar mais aberto e, com isso, ele teria velocidade, técnica, coordenação, mudança de direção e, através do seu passe, ele podia criar alguma coisa para os outros companheiros ou, se ele chegasse sozinho no último terço do adversário, finalizar, que é o que ele tem de melhor. Então, nesses modelos de jogo, Hendrik contribuiria muito com a sua velocidade e técnica para puxar esses contra-ataques ou fazer essas transições ofensivas a fim de achar gols ou deixar companheiros de equipe em situações favoráveis para finalizar. Então, de novo, sim, ele tem potencial para ser bem-sucedido na Europa em qualquer modelo de jogo. Cada vez mais jogadores brasileiros estão sendo vendidos para clubes europeus ainda muito novos. Gabriel Jesus e Vinícius Júnior são exemplos disso. Os caminhos poderão ser parecidos. E por que apostar em jogadores mais novos ao invés de jogadores mais experientes e consolidados? Bem, os clubes europeus possuem departamentos de análise de mercado bem poderosos, com um número alto de scouts observando jogadores no mundo todo. Hoje em dia, programas de computador voltados ao scouting, como a Scout, Instat e Scout App, tem tudo o que os scouts precisam para já formar aquela primeira opinião a respeito de um jogador. Assim, clubes europeus ficam sabendo de joias do Brasil com muita antecedência. Eles vêm buscar jogadores jovens e promissores no Brasil porque acreditam que podem desenvolver melhor esses jovens. Isso vai ficando um pouco mais difícil à medida que o jogador vai envelhecendo. Isso também acontece, por exemplo, com crianças e adolescentes aprendendo um novo idioma em relação a mim, que já sou mais velho ou até meu pai. Eu e meu pai vamos ter mais dificuldades. Nos campeonatos europeus, sobretudo na Premier League, que é o campeonato inglês, as partidas são muito mais intensas. Ou seja, rápidas, dinâmicas, é bola lá e bola cá. Os árbitros não param o jogo por qualquer suposta falta, eles deixam o jogo rolar, a pressão pós-perda e os duelos de um contra um são muito fortes e há partidas que podem se tornar muito físicas. E a briga pela titularidade em campo é muito mais acentuada, porque tem muita gente boa jogando. Assim, os clubes europeus buscam contratar jogadores brasileiros jovens para que eles possam se adaptar a uma nova realidade com mais facilidade. E claro, fator cultural, adaptação ao novo país, clima, língua, tudo isso interfere. E é preciso levar em consideração esses fatores também. Hendrick, de fato, é uma promessa com potencial enorme. Em termos de qualidade técnica e tática, ele é sim o jogador diferenciado. Só que apesar de ser uma das maiores revelações do Brasil nos últimos anos, é preciso que a gente tenha calma, porque ele ainda vai se desenvolver muito e vai decidir para onde ele vai seguir profissionalmente. Também gostaria de ressaltar aqui que Hendrick só pode atuar na Europa quando completar 18 anos, devido às normas da UEFA, que é tipo a Comebol da Europa. Então temos alguns anos pela frente ainda. Pessoalmente, eu desejo a ele que ele siga com essa cabeça que ele tem hoje, uma cabeça centrada, madura, que ele consiga fazer bons jogos pela equipe do Palmeiras, menos agora com o esporte, semana que vem. Mas que ele consiga ouvir as orientações dos treinadores, dos pais e que ele tome o rumo na vida dele que seja melhor para ele pessoalmente e profissionalmente. Porque o mais difícil ele já tem, que é a parte técnica. O resto, eu tenho certeza que vai vir na vida dele naturalmente. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e aproveita para se inscrever aqui também, porque isso ajuda o canal a crescer e eu vou estar trazendo mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!